Fala criador, sou Carlos Alexandre aqui do Canario Qualitá, como sempre é uma honra ter você aqui acompanhando o meu trabalho. Tem novidade boa aqui no Canario Qualitá, estou com alguns canários, Agatha Pastel. Se você quer conhecer um pouco melhor sobre esses canários, fica comigo até o finalzinho desse vídeo aqui. Já dá o seu like aí, clique em curtir, se ainda não é inscrito no canal, se inscreva e ative o sininho para receber as notificações. Me segue também lá no Instagram, arroba Canario Qualitá. Um grande amigo meu, ele está tendo alguns problemas e não vai conseguir continuar com a criação de canários dele. Eu acompanho ele desde o início da criação. E como eu sei que ele tem um plantel muito bom de Agatha Pastel, conversei com ele e ele trouxe esses pássaros aqui para mim. Ele é campeão brasileiro, ele é um dos campeões brasileiros, ele tem pássaros que foram campeões e bem pontuados no campeonato brasileiro dessa cor. Então, sabendo da qualidade do plantel dele, eu não podia deixar isso passar, sendo que ele é um amigo que eu tenho e também possui aves de excelente qualidade. Eu quero mostrar para você o que eu faço quando um canário chega aqui em casa. Chegaram pássaros novos aqui. O que eu faço? Então, o que eu fiz? Primeiro, eu separei entre os machos e fêmeas, são 34 aves no total. Entre intensos, nevados e mosaicos e vermelhos e vermelhos marfins. São 34 no total. Esses pássaros chegaram aqui. Primeira coisa, separei machos e fêmeas. Os pássaros não estão muito bonitos porque estão na muda de penas. E coloquei esses pássaros no sol para tomar um pouquinho de banho de sol. Coloquei banheira também com um pouquinho de vinagre de maçã. Tem vídeo aqui no canal que eu falo sobre o vinagre de maçã. Inclusive, é um dos vídeos mais visualizados aqui no canal. Beleza, eles tomaram um banhozinho. Coloquei ali para eles a alimentação normal, água, a farinhada. Eles estavam recebendo a mesma farinhada que eu utilizo aqui. Então, eles continuaram, pegaram a farinhada normalmente. Coloquei, eu gosto de colocar um pouco mais de semente para eles. Por quê? Porque existe um processo de transição. Os pássaros saíram de um local e vão ter que se adaptar em outro local, outro criador. Então, eu gosto de colocar semente porque a semente é mais gordurosa. Vai gerar um pouco mais de energia para eles nesse momento de transição. Beleza, tomaram um banho. Agora, o que eu faço? Eu retiro a banheirinha que eles estavam tomando banho e vou pingar uma gotinha de Ivomec Puron em cada um deles. Primeiro, eu quero... O Ivomec Puron é para quê? Se tiver algum passarinho com piolho, eu acredito que não, porque ele é muito zeloso. Então, se tiver algum passarinho com piolho, algum passarinho que está com ácaro, alguma coisa nesse sentido, aí o Ivomec Puron, a Ivermectina, vai ajudar a tratar disso aí. Beleza? Aqui, eu vou mostrar para você um pássaro que foi campeão brasileiro, que é um macho mosaico. É um ágata pastel vermelho mosaico. Deixa eu enquadrar direitinho aqui para você ver como que ele é. Aqui o dorso dele. Eu vou fazer um outro vídeo mostrando e falando para você sobre a mutação. Já esse vídeo aqui é mais para te mostrar a chegada dos pássaros, como que eu lido com esses pássaros quando eles chegam aqui. Então, esse aqui é um machinho mosaico. Esse machinho foi campeão brasileiro. Um pássaro muito bom. Então, o que eu faço com ele? Eu pego ele aqui, vou aqui na coxinha dele e pingo uma gotinha de Ivomec Puron. Uma gotinha só, beleza, na coxinha dele. Tudo bacana. Tem vídeos aqui no canal que eu mostro isso com mais detalhes, ok? Beleza. O certo aqui é eu colocar ele aqui, aqui a parte dos machos. Então, ele vai ficar aqui junto com os machos. Agora, eu vou mostrar o vermelho intenso. Um ágata pastel vermelho intenso. Depois, eu vou pegar, com esse próximo vídeo que eu vou fazer mostrando os ágatas pastéis para você, o que eu vou fazer? Eu vou pegar uns clássicos para te mostrar qual a diferença de um ágata clássico para um ágata pastel. Tudo bem? Esse aqui é um machinho, esse aqui é um machinho intenso. Ágata pastel vermelho intenso. Como o pássaro está na muda, esse aqui também foi campeão brasileiro. Como o pássaro está na muda, então, ele vai ficar bem mais bonito que isso, né? Quando terminar a muda, ele fica mais bonito que isso. Eu poderia deixar para gravar esse vídeo depois da muda, mas como eu gosto de estar mostrando para vocês, isso para vocês irem se adaptando e ter esse tipo de informação também. Já esse pássaro aqui também foi campeão brasileiro. Então, a mesma coisa. Uma gotinha de vomec na coxinha dele. Ele vai ficar lá na voadeira. Então, eu vou fazer esse procedimento aqui com todos eles, ok? Esse aqui é um pássaro que foi campeão brasileiro também. Esse aqui é um intenso também, é um ágata pastel. Só que ele é marfim, ele é da mutação marfim, ok? O lipocromo dele é diluído em relação ao vermelho que eu acabei de mostrar, tudo bem? Então, esse aqui é um marfim, ó. Ele também foi campeão brasileiro. Vou ver se eu consigo segurar ele melhor aqui para te mostrar. Esse, então, é um vermelho marfim intenso. Um ágata pastel vermelho marfim intenso. Vou pingar aqui uma gotinha de vomec na coxinha dele. Beleza! Carlos Alexandre, é só isso? Não! O que acontece? Quando eu pego o passarinho na mão, tem vídeo aqui que eu já até falei sobre isso. Quando eu pego o passarinho na mão, pela experiência que eu tenho, eu já consigo sentir mais ou menos o peso dele. Eu já consigo perceber se ele está magro, se ele não está. O meu dedinho aqui, ó, ele já vai aqui no peito do passarinho. Então, eu consigo sentir se ele está magro, se ele não está. Se ele está com o peito seco, se ele não está. Eu já consigo sentir isso, ok? Eu gosto também, quando eu assopro aqui, eu gosto de ver, está até gordinho esse aqui. Eu gosto de ver a barriguinha, se a barriguinha está bonitinha, está lisinha. Está jóia? Os pezinhos também, se os pezinhos estão lisinhos. Está vendo? Esse aqui está com o pezinho bem lisinho. Está bem limpinho. O meu amigo lá, ele é bem zeloso. Então, o pezinho do passarinho está bem limpinho. Está vendo? As unhas também não tem fungo nem nada. Aparentemente, não tem nenhum fungo. Então, assim, o passarinho está bem. Aparentemente, ele está muito bem. Uma coisa é a seguinte, eu peguei aqui, ele cheguei próximo de mim aqui, eu já consigo perceber se ele está chiando. Se eu colocar aqui no ouvido, eu consigo perceber se ele está chiando. Alguns pássaros, eles começam a chiar por estresse, ok? Pegou o passarinho na mão, alguns pássaros, eles ficam mais estressados. Então, ele pode começar a chiar, você está achando que ele está chiando por algum problema respiratório, mas, às vezes, não. Pode ser só um estressezinho, daqui a pouco ele para. Mas, os passarinhos, eu consigo perceber. Se o passarinho estiver chiando, se eu identificar que algum problema é de acro, de traqueia, por exemplo, eu posso continuar a oferecer a ivermectina para ele. Aí, eu posso fazer esse tratamento, em vez de eu pingar somente uma vez, aí eu vou fazer isso durante quatro semanas. Por quê? Porque tem o ciclo dos acros, então a gente precisa eliminar também os acros no ciclo, não apenas essa primeira semana onde a ivermectina vai agir no passarinho. Então, se eu identificar que tem algum problema de acro, de traqueia, então o tratamento, ele se prolonga. Eu anoto ao passarinho tal, está com problema aqui, está chiando e tal. Então, eu vou tratar ele não apenas dessa única vez, mas eu vou fazer o tratamento durante quatro semanas. Uma vez por semana eu vou pingar aqui o ivermectina na coxinha dele, tudo bem? Alguns criadores pingam na nuca, não tem problema algum. Pode pingar. Alguns criadores pingam duas gotinhas, tá joia? Eu aqui eu faço geralmente com uma gotinha só na coxinha do passarinho e tenho tido bons resultados com isso, beleza? Esses pássaros, eles não podem permanecer no mesmo local onde estão os meus pássaros, então a princípio eles vão ficar num local isolado, um local que eu uso aqui para a quarentena, então, para que eles não tenham contato com os meus bichos, né? Porque se eles estiverem com alguma doença, eles podem trazer, transferir alguma doença para o meu plantel. Então, até que eu identifique isso aí, aí eles vão permanecer isolados. Lá no criatório desse meu amigo, existiam bactérias, fungos, que podem ser diferentes das que esses pássaros vão encontrar aqui no meu criatório, porque o meu criatório, o teu criatório, ele contém bactéria, contém fungo. Aqui tem bactéria, tem fungo. A gente faz todo um trabalho de higienização, mas isso não elimina 100%. Os meus pássaros conseguem conviver, o organismo deles criou resistência, né? Anticorpos, para combater os fungos e bactérias que tem aqui no meu criatório. Agora, quando vem um pássaro de fora, ele está acostumado com algum tipo de fungo, algum tipo de bactéria, de lá, do local onde ele estava. Pode acontecer dele chegar aqui e encontrar algo novo. Então, o organismo dele vai ter que criar resistência para combater isso que ele vai encontrar aqui. E também, se você pega um pássaro daqui e leva para um outro local, isso vai acontecer também. Então, nesse primeiro momento, é bom você observar os pássaros, manter eles numa quarentena, em um local isolado, para que você consiga observar se algum deles vai sentir durante esse período, ok? Você, se tiver tudo ok, essa quarentena, no caso, teria que ser 40 dias, né? Eu tenho vídeo aqui com o Dr. Igor, que ele explica muito bem a questão da quarentena. E, mais ou menos, aqui eu deixo uns 10 dias. Uns 10 dias, se eu percebi que está tudo ok, os pássaros não sentiram, então eles já podem estar no local onde os meus outros pássaros estão. Tudo bem? Então, coloque aqui nos comentários o que você achou dos canários Agatha Pastel, se você gostou deles, para a gente poder conversar um pouquinho aqui nos comentários. Eu vou fazer outros vídeos falando com mais detalhes sobre as especificidades desta cor, ok? Sobre os intensos, os nevados e os mosaicos. Então, continue acompanhando aqui o canal. Você que ainda não é inscrito, se inscreva e ative o sininho, porque quando eu fizer esse vídeo, aí o próprio YouTube vai te notificar que tem vídeo novo no canal, para você poder entender melhor sobre essa cor. Aí eu vou fazer aquilo que eu falei, eu vou pegar uns clássicos também e fazer a comparação, para que você entenda melhor qual a diferença entre um clássico e um da mutação pastel. Tudo bem? Então, se você gostou desse vídeo, se ele fez sentido para você, dá o seu like aí, clique em curtir. Se ainda não é inscrito no canal, se inscreva e ative o sininho para receber as notificações. E me segue também lá no Instagram, arroba CanarioQualitar. Eu vou ficando por aqui. Um forte abraço. Fica com Deus! Vamos.